Fala aí, galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Olha, isso aqui, ó Sim, gente, consegui O autógrafo do Roger Turati Ele que me deu Essa bolsa aqui, ó Que ele achou Como ele sabe Que eu torço para o Botafogo Ele me deu No dia que eu fui Conseguir o autógrafo dele Ele me deu E falou pra eu usar Pra jogar futebol Olha aqui, ó Essa camisa, tá? Ela é número 8 Olha Com o autógrafo dele Roger Turati E bom, gente Aqui tem um compartimento, olha Eu queria mostrar pra vocês Na mochila Tem um compartimento aqui, ó Dá pra você pôr várias coisas Eu já coloquei no ingresso É mochila de costa, ó Aqui a frente Aqui a frente Então, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Bem curtinho, tá? Só pra mostrar pra vocês mesmo E eu vou mostrar pra vocês, gente Sim, o vídeo lá Deu ganho do autógrafo dele, tá? Eu vou deixar a foto aí Do autógrafo E da minha foto com ele, tá? Então deixa o like Se inscreve aqui embaixo no canal E eu já vou postar um vídeo Muito top, tá, gente? Que é das remissões Que o Botafogo fez E das contratações, tá? Então, falou! E aí